E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita. Nós estamos num período de frio e hoje nós vamos fazer uma dobradinha ao molho acompanhada com um pãozinho, que é uma maravilha. Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos, já estou deixando a panela em fogo quente, para que a gordura já comece a esquentar. Então vamos lá pessoal. Aqui nós estamos utilizando gordura de porco. Essa gordura foi aquela utilizada no nosso torresmo. Aqui nós estamos utilizando uma quantidade razoável para fritar o nosso bacon, a nossa cebola. Aqui nós estamos usando em média duas colheres de sopa. E aqui nós vamos deixar ela aquecendo. E aqui nós já vamos colocar pessoal, o nosso alho. Nós vamos usar o alho. Olha o cheadinho pessoal, que maravilha! Olha, aí aqui o alho já vai dourando. E junto com o alho nós vamos colocar a cebola. Porque a cebola não vai deixar o alho queimar. Ok? E vamos deixar dar uma douradinha. O aroma já está subindo da cebola e do alho, dourando. Agora vamos deixar dourar aqui um pouquinho e voltamos. Então pessoal, agora nós estamos utilizando aqui 150 gramas de bacon. Esse bacon aqui é o que eu fiz uma receita de defumação do bacon. Então esse bacon é 100% caseiro. Agora nós vamos deixar esse bacon dar uma fritada junto com a cebola e o alho. Onde vai dar um aroma todo especial na nossa receita. Porque aquele sabor defumado do bacon, ele vai isolando assim e vai misturando a nossa receita. Então vamos seguindo com a nossa receita. Então pessoal, a nossa cebola, o nosso alho já está adourando. O bacon, como ele é defumado em casa, ele tem um percentual de gordura bem menor. Então agora nós vamos acrescentar a nossa linguiça calabresa. Aqui eu tirei aquela pele da linguiça. Só estou usando o recheio. Aqui nós estamos utilizando 250 gramas de linguiça calabresa. Vamos lá. Agora vamos misturar essa linguiça aos outros ingredientes. E vamos deixá-la dourar um pouquinho também junto aos outros ingredientes. E logo após, nós vamos colocar outro ingrediente que é o colorau. Ok? Vamos deixá-la fritar um pouquinho aqui com todos esses ingredientes. Então pessoal, a linguiça calabresa já está fritinha. Agora nós vamos acrescentar o nosso colorau. Duas colheres de sopa de colorau. Agora nós vamos deixá-lo fritando um pouquinho no centro aqui da nossa panela. E vamos misturar aos demais ingredientes. Vamos lá. Porque aí o colorau dá aquela cor especial na nossa receita. Olha como que já ficou vermelhinho. E agora pessoal, nós vamos acrescentar tomate. Nós estamos utilizando aqui dois tomates médio. Que aí dá aquele sabor maravilhoso no nosso molho. Olha pessoal, que maravilha. Olha que cor maravilhosa. Agora pessoal, nós vamos acrescentar a nossa dobradinha à nossa receita. Aqui nós estamos utilizando dois quilos de dobradinha. Essa dobradinha aqui, nós já limpamos, ferventamos, passamos limão, passamos fubá, ferventamos novamente e lavamos. Observem que ela está branquinha, sem nenhuma sujeira, porque ela foi bem limpa. Na descrição do nosso vídeo nós podemos colocar lá como que foi feita a limpeza dele. Então vamos lá. São dois quilos de dobradinha picada que vai a nossa receita. Olha pessoal. Vamos lá. Agora, finalizamos, nós vamos misturar bem, para misturar os demais ingredientes. Olha, que maravilha. E agora nós vamos acrescentar pimenta do reino moída a gosto e aqui sal a gosto. E vamos misturar. Então pessoal, agora vamos acrescentar água. Vamos cobrir toda a dobradinha com água e vamos colocar na pressão para o cozimento. Vamos ver aqui se está bom de água. Vamos... Olha aqui. Podemos colocar mais água. Está vendo pessoal? O importante de mexer o ingrediente. Foi toda a nossa chaleira. Agora vamos dar mais uma mistura. Agora nós vamos levar a nossa panela à pressão. Vamos fechar. E deixar cozinhando durante 40 minutos. Ok pessoal? Então, voltaremos daqui a pouco. Então pessoal. Passados os 60 minutos do nosso cozimento da dobradinha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha a nossa receita. Ela está cozidinha. Agora o que vamos fazer é para montar o nosso prato. E mostrar para vocês como ficou o resultado. Vamos lá? Então pessoal, aqui está o nosso prato preparado. Aqui nós fizemos um tiragosto de dobradinha. Acompanhado de um pão francês com cheiro verde. Aqui nós estamos utilizando cebolinha, coentro, porque eu adoro coentro e salsinha. Aqui vocês podem observar que nossa receita não vai feijão branco, porque aqui eu estou fazendo como um tiragosto. A pessoa que gostar de colocar um feijão branco é opcional. Fique à vontade. Ok? Agora é a hora de degustarmos a nossa receita. Olha que maravilha pessoal. A dobradinha com uma linguiça calabresa. Olha que maravilha. Vamos lá. Que maravilha. Agora um pãozinho francês com o nosso molho. Olha pessoal, que delícia. Uma bela comida de boteco. Hummm. Hummm. Que maravilha. Bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado dessa maravilhosa receita de comida de boteco. É uma maravilha essa dobradinha ao molho acompanhada com pão francês. Fica a dica aí do cozinhando com morete. E não esqueçam de inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, nos curtir no Instagram, Facebook, no Twitter. Ok? Um grande abraço. Tchau e até a próxima.